Tá certo. Obrigado, Diogo. Uma boa noite pra você. Vamos voltar à EPTC, onde a Prefeitura está monitorando os estragos na capital. A Gabriela Dias está ao vivo com o Secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre. Gabriela. Sérgio, eu conversava há pouco, então, com o secretário sobre as quedas de árvore aqui na capital. Há pouco foi feito um levantamento, às 6 horas da tarde, e já são 450 árvores caídas em via pública. Secretário, trabalho muito grande no dia de hoje. Como é que tem sido isso? Uma boa noite. Boa noite, Gabriela. Os telespectadores. Então, desde a noite passada, quando foi emitido o alerta pela Prefeitura, a gente já estava com equipes de prontidão. Trabalhamos durante a madrugada e também seguimos trabalhando durante o dia de hoje. E vamos adentrar a madrugada e também amanhã. São dezenas de ocorrências. Já foram mais de 450 pedidos de árvores caídas na cidade, sem contar praças e parques. A gente está atuando. Então, tem um ranking de prioridade. Primeiro, a gente atende aquelas árvores que atingiram as casas, em conjunto com os bombeiros, pela questão do risco do cidadão. Depois, são as vias de maior mobilidade, onde a EPTC nos aponta necessidade. Então, para que a cidade volte o quanto antes voltar à sua normalidade, no ponto de vista da mobilidade. Então, hoje a gente já desobstruiu boa parte das vias, depois a gente parte para as vias secundárias, depois para as árvores nas calçadas e, por último, praças e parques. O recolhimento vai ficar para depois. Então, o cidadão vai perceber que vai ter troncos de árvore ainda nas calçadas por algum tempo, porque primeiro é desobstruir as vias para que a cidade possa voltar o quanto antes à sua normalidade. Hoje, já atendemos em torno de 250 chamados de árvore. A gente espera chegar a 280 até o final do dia. Como está previsto mais chuva, a gente espera que não seja na intensidade da última noite, mas a gente vai manter com as equipes, não só com os atendimentos que a gente tem para fazer, mas também à disposição de outras emergências que possam seguir. E para o pessoal que nos acompanha agora em casa, tomar esse cuidado para não sair de suas residências, se não for preciso, é isso? Exatamente. O ponto de chamado é o 156, telefone, site e o aplicativo. Então, qualquer corrente, o cidadão pode avisar por ali. E a gente pede que o cidadão evite se locomover, até pela sua segurança, porque tem vias bloqueadas ainda totalmente e parcialmente, mas também para que a Prefeitura possa trabalhar. A gente tem aí mais de 30 equipes simultâneas na cidade, recolhendo galhos, fazendo esse trabalho de limpeza da cidade. E facilita para nós a celeridade do serviço, quando, obviamente, tem menos trânsito, menos pessoas circulando na cidade. Muito obrigada, secretário. Um bom trabalho, um trabalho que vai ainda há alguns dias, como ele bem falou, para se normalizar. A gente segue acompanhando tudo isso e traz mais informações aqui na Band. Sérgio? Obrigado, Gabriela, pelo azar.